Aula 47 Conteúdo, Mediana Habilidades, Identificar a Mediana Descritor 34 Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui do Saber Mais Nós estamos estudando aqui as nossas informações de estatísticas Mais especificamente as medidas de tendência central E hoje, como vocês viram aí, nós vamos estudar a mediana Então vamos exibir um vídeo para a gente compreender melhor o que vem a ser a mediana Segundo a Organização Mundial de Acidente Vascular Cerebral A cada seis segundos, uma pessoa morre por derrame No Brasil, cerca de 70% das vítimas não fatais não retornam ao trabalho E 50% são dependentes de outra pessoa Para reduzir a incidência do AVC, é preciso ser ativo fisicamente Evitar a obesidade, limitar o consumo de álcool e evitar o fumo Para alertar a população, neste shopping da capital estão sendo distribuídas cartilhas Com informações sobre prevenção, identificação e riscos do AVC O AVC é um quadro de obstrução ou de rotura de uma artéria Que traz sintomas neurológicos agudos Então o paciente tem subitamente ou uma fraqueza de um lado do corpo Ou uma dificuldade para se expressar verbalmente Ele fala enrolado, não compreende o que se fala Ele tem uma dor de cabeça intensa e súbita Uma alteração na visão, perde um campo visual Ou tem visão dupla, ou tem um desequilíbrio grave Tudo isso quando for agudo Uma das doenças mais comuns que gera esses sintomas é o AVC E a população tem que estar pronta para reconhecer isso prontamente Para que rapidamente ele seja levado a uma instituição de saúde O AVC ocorre em qualquer idade É a segunda principal causa de morte em pessoas acima dos 60 anos de idade E a quinta principal causa dos 15 aos 59 anos Se a pessoa não apresentar nenhum destes sintomas Ela está sob risco de derrame A preocupação dos neurologistas é a falta de centros para o tratamento das pessoas com AVC No estado de Goiás o serviço gratuito é oferecido apenas no Hospital de Urgências de Goiânia A logística de montar essas centrais é de muita relevância E tem que ser interpretada e cobrada da população Porque a única maneira de o governo entender que tem que fazer é o povo cobrando Não existe maior força de pressão do que o nosso povo cobrando De que esses centros sejam estruturados Mesmo porque a cada dia que passa nós vamos ter mais acidente vascular cerebral Muito bem, nós vimos no nosso vídeo uma campanha para se prevenir do AVC Um acidente vascular cerebral E foi importante nós verificarmos aí na reportagem que um em cada seis pode ter um AVC E nós sempre aqui na Estatística a gente tenta traduzir aqueles números De uma forma que seja mais compreensível, mais táteo para o público que vai ler E vai interpretar da melhor maneira aquelas instruções, aquelas informações todas Só que, diferente de outros vídeos que nós calculamos aqui a média Hoje nós vamos nos concentrar na mediana Que também é uma outra medida de tendência central E vamos agora verificar como é que nós vamos trabalhar com a mediana Vamos seguir adiante Então, olha só, a mediana, ela tem como característica, assim, diferente da média Mas, embora seja uma medida de tendência central Ela também tem uma característica singular Olha só, a presença de valores que distorem os dados Por serem muito grandes ou muito pequenos Então, na Estatística nós temos essa distorção, né? Que ocorre quando nós temos os valores muito grandes ou muito pequenos Elas distorcem a média aritmética Então, nós temos aqui exemplos de idade Se nós vamos pegar aqui um grupo com determinada idade E se eu pegar uma pessoa muito idosa Ou então se eu pegar uma pessoa muito jovem, um bebê, por exemplo Essa idade do bebê ou do idoso vai distorcer a média aritmética Então, em alguns casos, a média aritmética não vai representar um valor com bom aproveitamento Então, nós podemos recorrer também à mediana Então, olha só, fazendo com que ela não caracterize de forma eficiente o conjunto de valores Exatamente o que ocorre nesse exemplo que eu acabei de citar Se eu pegar um grupo de pessoas com determinadas idades E se eu pegar um muito idoso ou um muito jovem Esse muito idoso ou muito jovem vai distorcer o meu grupo, o meu conjunto de valores Então, a média já não fica tão interessante se eu for calculá-la para este grupo Então, por esse motivo, é conveniente definirmos outra medida de tendência central Que, neste caso, é a mediana Então, vamos ver alguns exemplos Então, olha só Colocando os dados em ordem crescente ou decrescente, a mediana será Nós temos dois casos para nós considerarmos É sempre interessante colocar em ordem crescente Pode ser em ordem decrescente também Mas é mais comum ser visto em ordem crescente Então, olha só, primeiro caso O número que ocupar a posição central se a quantidade total for par Vamos analisar um exemplo Olha só, em uma classe foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias Temos aí toda a distribuição das faltas Primeiro dia, três faltas Segundo dia, cinco faltas Terceiro dia, duas faltas E aí, decorrendo, então, os 15 dias O que nós fizemos? Nós pegamos todos esses dados e colocamos em ordem crescente dos valores Então, colocamos lá 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7 São os mesmos valores Apenas organizados de forma crescente Então, quem vai ser a mediana neste caso? Como 15 é ímpar Como o total de dados aí se refere a 15 dias consecutivos O termo médio, ou seja, aquele que está centralizado Que é o oitavo na posição Será a mediana Então, a mediana aí vai ser 3 Então, repare que existem em azul Sete valores à esquerda da mediana E em vermelho, sete valores à direita da mediana Vamos, então, identificá-los aqui na nossa TV Interativa Então, nós vamos aqui identificar a nossa mediana Ela está localizada no centro Exatamente na oitava posição Como nós vimos Como nós temos um total de 15 termos De 15 valores Então, é fácil identificar a nossa mediana Ela vai se posicionar no centro E aí, nós temos aqui sete valores À esquerda, identificados em azul E nós temos também sete valores à direita Identificados de vermelho Então, o 3 Depois que eu coloquei tudo em ordem crescente O 3 vai ser a mediana Ok? Bem fácil de identificar Quando nós temos uma quantidade total Uma quantidade ímpar de valores totais É fácil identificar Ele vai ser aquela posição central Então, esta vai ser a nossa mediana Ok Mas, e se eu tiver uma quantidade par? Vamos já verificar Se eu tiver uma quantidade par? Vamos seguir adiante A média aritmética dos dois números Que estiverem no centro Então, neste caso aí Como nós temos uma quantidade par 15 elementos É fácil identificar Ele vai ser o que estiver na posição central Mas, se eu tivesse, por exemplo 16 Ou então, 14 Ou qualquer outra quantidade par O que eu deveria fazer Era calcular a média aritmética Dos dois termos Que estarão no centro Vamos ver um exemplo Tá aí As idades dos alunos de uma equipe São 12, 16 14, 12 13, 16 16 e 17 anos Perceba que eles não estão organizados Então, para determinar A mediana desses valores Vamos colocar primeiro Em ordem crescente Lembrando que eu posso colocar Em forma decrescente também Mas é muito mais comum Colocar em ordem crescente Então, tá aí embaixo 12, 12 13, 14 16 16 e 17 Então, tá aí Colocamos os dados Em ordem crescente Então, olha só Como nós temos aqui Uma quantidade par de elementos Olha só quantos elementos nós temos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 No total Então, se eu identificar aqui Os dois que estão centralizados Estão aqui, olha O 14 E o 16 Perceba que nós temos aqui Três valores à direita À esquerda E três valores à direita Se fosse uma quantidade Uma quantidade ímpar Seria o que estivesse centralizado Mas como nós temos uma quantidade par Nós vamos calcular aqui, olha A média aritmética Do 14 E do 16 Vamos seguir adiante agora Vamos calcular A média aritmética deles Tá aí Como temos um número par de valores Oito Fazemos a média aritmética Entre os dois centrais Então, a mediana Vai ser calculada Com 14 mais 16 Dividido por 2 Que é a média aritmética Dos dois centrais Dando aí, então Um total de 30 Dividido por 2 Então, a mediana Neste caso Será de 15 anos Ok? Então, temos aí Os nossos dois casos Tá? Uma para a nossa quantidade ímpar E uma outra Para a quantidade par Ok? Agora vamos ao nosso Terceiro exemplo Agora que nós já sabemos Identificar a mediana Vamos analisar Este exemplo 3 Olha só O salário Hora de 5 funcionários De uma companhia São 77 90 83 142 88 Tá aí Os salários Dos funcionários Dos 5 funcionários Da companhia Determine O salário Hora Mediano Perceba que Mediano É diferente De média Então, quando se fala Em média Nós temos que calcular Aquela média Aritmética Que nós aprendemos Aqui em outras aulas Como está pedindo aí O salário Hora mediano Nós vamos em busca Então, da mediana Deste grupo aí De funcionários Nós temos aí As 5 alternativas Lembrando que apenas Uma estará correta Então vamos fazer A nossa análise Em busca Da mediana Vamos seguir Então, tá aí Primeiro Coloca-se Em ordem Crescente Podendo ser colocado Em ordem decrescente São Os salários Respectivos Dos 5 funcionários Só que colocados Em ordem Crescente Então, nós colocamos aí 77 por primeiro 83 88 90 E 142 Como nós temos Uma quantidade Impar De valores Ora, se são 5 funcionários Então, nós temos Uma quantidade Impar Então, vamos identificar Aqui, ó Primeiro Segundo Terceiro Quarto E quinto Se são 5 Elementos No total Aquele que estiver Centralizado Vai ser a nossa Mediana Então, tá aqui Mas isso depois Que eu organizar Os meus dados Em ordem Crescente Ou então Decrescente Como nós temos Aqui uma quantidade Impar Fica fácil Identificar Não precisa tirar Média aritmética Nenhuma E está já Identificado Então, nosso resultado É 88 Percebam Mais uma vez Que Do lado esquerdo Da mediana Nós temos A mesma quantidade De valores Que nós temos À direita Ou seja Se à esquerda Eu tenho 2 À direita Eu também Terei que ter 2 valores Então, está aí A mediana Dos salários Dos 5 funcionários Vai ser de 88 Muito bem Então, é dessa forma Que nós vamos Identificar a mediana Sempre lembrando Sempre lembrando Que nós temos 2 casos A considerar Se a nossa quantidade For ímpar Eu preciso apenas Identificar Depois de organizar Os meus dados Em ordem Os meus dados Em ordem Crescente Identificar Aquele termo central Ele será A minha mediana Se a minha quantidade Total De elementos For uma quantidade Par Então, eu vou tirar A média aritmética Dos dois Centrais E é dessa forma Então, que nós vamos Buscar a mediana A mediana Num conjunto de dados Agora, chegou aquele momento Que nós vamos praticar Chegou o momento Das nossas atividades Interativas Muito bem Olha a nossa atividade De segunda-feira A sábado Os gastos Com alimentação De uma pessoa Foram 15, 13, 12, 10, 14 E 14 reais Determine A mediana Muito bem Vamos então conferir A nossa resolução Os comentários Dessa questão Que foi deixada Para vocês Nas atividades Interativas Vamos então Para a nossa TV Interativa Então, a nossa questão Dizia que de segunda-feira A sábado Os gastos Com alimentação De uma pessoa Foram 15, 13, 12, 10, 14 E 14 reais Nós vamos então Determinar A mediana Vamos então Primeiro Colocar Esses dados Na ordem Crescente Novamente Eu falo Poderia perfeitamente Colocar em ordem Decrescente Mas é muito mais comum Se colocar esses dados Em ordem Crescente Então vamos escrevê-los Primeiro Para colocar em ordem Decrescente Eu tenho que Determinar Quem é o menor Dos valores Neste caso O valor É 10 Então vamos começar Com 10 Depois do 10 O menor valor É 12 Depois dele O 13 E depois dele O 14 Mais uma vez O 14 E por último O 15 Certo? Então nós temos Que reparar Que de segunda A sábado Nós temos aqui 1 2 3 4 5 6 Dias Então nós temos Um total Uma quantidade Par Então a mediana Vai ser A média aritmética Entre os dois centrais No caso A média aritmética Entre 13 E 14 Mais uma vez Eu chamo a atenção Que Para o lado esquerdo Da mediana Eu tenho Dois valores Que é a mesma quantidade Que tem do lado direito Da mediana Também eu tenho Dois valores A sua direita Então vamos calcular A média aritmética Para determinar A mediana Vamos lá Está aí então Os nossos dados Colocados em ordem crescente Como fizemos ainda há pouco 10 12 13 14 14 15 E como eu falei anteriormente A mediana Será calculada então Com a média aritmética Dos dois centralizados No caso aí 13 E 14 Então para calcular a mediana Nós vamos somar 13 com 14 E dividir por 2 Calculando então A média aritmética 13 mais 14 27 Que dividido por 2 Dará então O resultado 13,5 Lembrando que Não tem problema Nenhum Esse valor aí Ser decimal Embora É bastante simples Buscar a nossa Mediana A média aritmética Nem sempre vai dar Um valor inteiro Então não tem problema Nenhum Aí no caso Aparecer 13,5 Como mediana Tá Ela é uma medida De tendência central Que nos dá Uma ideia também Dos valores Centralizados No caso aí 13 e 14 Correto Então essa foi a nossa resolução Nossos comentários Espero que você tenha gostado Nós nos encontramos Uma próxima oportunidade Tchau 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 Tchau